Enquanto alguns lugares do setor de bares e restaurantes comemora as contratações, outras regiões ainda têm dificuldades em preencher as vagas, como em Governador Valadares, por exemplo. Para quem deseja uma oportunidade, há empresas na cidade contratando. Em Governador Valadares, o cenário é de muitas vagas que ainda precisam ser preenchidas no setor de bares, restaurantes e similares. Mas o setor enfrenta a dificuldade em contratar mão de obra. Toda área dentro de um restaurante, você está precisando de uma vaga hoje, você está precisando de uma coisa. E essa questão de não ter, tem vários fatores. Um deles é a ida do pessoal embora, está indo embora para os Estados Unidos, para Portugal, procurando melhores condições de vida, vamos dizer assim. O Eduardo é gerente operacional de um hotel na região central da cidade. Ele disse que há vagas abertas, mas a rotatividade é muito grande e um dos agravantes pode ser o horário. Nós temos essa certa dificuldade na contratação de funcionários, principalmente para o horário do café da manhã. É um horário meio complicado, inicia-se às seis da manhã e mesmo assim você contrata, as pessoas não ficam um tempo suficiente até mesmo para aprender como funciona realmente o café da manhã do hotel. Já em algumas regiões, as contratações alavancam. Só de janeiro a agosto deste ano foram criados mais de 240 mil novos postos de trabalho. É o que revela um levantamento do IBGE e a tendência é que o segmento de bares, restaurantes e similares siga puxando os índices de empregos no Brasil. Quanto mais a demanda, quanto mais o mercado cresce, mais você precisa de colaboradores para poderem ajudar o que o negócio se desenvolva e vá para frente. Isso é uma dificuldade que a gente está tendo. Então, às vezes a gente está até optando por pegar pessoas que não têm nenhum tipo de experiência, treiná-las dentro da sua empresa para que você possa ter aquele funcionário bem treinado. Mesmo que ele não fique na sua empresa e vá para outra, mas se ele for para outra empresa já é um ganho, porque de lá também vem alguém para você. Então, quer dizer, essa troca que é, isso é que o empresário precisa fazer, está treinando o funcionário, deixa ele bem para que possa amanhã chegar um ou outro e já tenha uma certa experiência. Obrigado.